Eu decidi quebrar uma grande regra desse servidor de Minecraft. Eu decidi usar um hack nele, mas calma, não é o que você está pensando. Karma, karma. Eu descobri uma poção que me dá o efeito de x-ray no Minecraft e eu vou utilizar ela para conseguir minérios infinitos. Se você quer saber como esse bug ou esse item especial funciona, se inscreve e deixa gostei do vídeo agora. E aí galera, o que vocês estão fazendo? Estamos jogando a nova versão do Genshin Impact, que está mais incrível do que nunca. Mas o que tem de novo nessa versão? Nessa atualização 3.5 do Genshin Impact, as coisas estão indo para outro nível. Para você ter ideia, agora tem novos personagens, como Deya, que é um personagem de 5 estrelas do tipo Pyro e Mika, que é 4 estrelas. E olha só como o design desses personagens novos estão lindos. Ai meu olho brilhar até. E também tem novidades pelo mapa, como novas missões para fazer e esses incríveis novos mobs. O meu favorito definitivamente é o Apóstolo do Abismo. E assim, eu estava dando uma olhada nos drops dele e são coisas ótimas. Isso me animou muito. Fora outras novidades que tem, sério, é a exploração infinita e o melhor fica para o final. Essa atualização tem um nome incrível e um trailer mais épico ainda. Suspiro da Brisa Florescente. Que além de lindo, traz várias coisas incríveis, como Sinal dos Mares e a Missão do Arconte. Capítulo 3, Ato 6. Caribert. Enfim, isso está muito legal, né amigo? Genshin Impact é um dos melhores jogos de todos os tempos com uma história incrível e uma animação melhor ainda. Sério, eu estou muito hypado para esse jogo. Olha só que da hora. Nossa, realmente está incrível. Mas onde eu baixo Genshin Impact? Baixe agora Genshin Impact e complete todas as missões do Arconte e você vai receber 20 destinos entrelaçados. Não perca tempo. Genshin Impact, primeiro link na descrição. O Apu veio falar comigo e ele queria me vender uma coisa. Ele cobrou um dinheirinho baixo por um item que vai me ajudar um pouco hoje. Ainda não é um item perfeito, mas vai ajudar. Aí eu tinha que testar para ver se era bom, né? Apu, já vou te falar, mas se essa casinha aqui instantânea que você me vendeu for fuleira, Fih, vou ficar feliz. Quando eu já te vendi e tem ruim, mano? Ah, sempre? Sempre não. Você mora do lado do Delete? Ah, a casinha dele é livre, mas vai ser aqui. Tá, vai. Bota sua casa aí. Colocar bem aqui para ficar estranho. Ué. Aí. É igual a casa do Delete, você vinha em criatividade para mudar? É que você comprou a mesma casa que ele, entendeu? Ah, entendi. Bom, tem fornalha, baú, deixa eu ver. Tem uma caminha. Ah, agora eu posso ter uma cama de casal triplo. Ah, não é o melhor investimento que você já fez, mano? Não, foi bem bom mesmo, mas deu a pena. Eu vou poder fazer minhas coisinhas agora de minerar sem ter que ficar preocupado com o Creeper, um vampiro me mordendo nada. Vamos, tá vendo? É negócios, mano, investimento. Você é um cara visionário ali, gente. Inclusive, eu vou indo nessa que tem que encontrar mais outra. Ah, tem que encontrar mais gente para vender casa também, sabe? Ah, pô, você me deu uma ideia. Sabia que tem um jeito de eu dar um upgrade nessa casinha aqui e transformar lá numa casa da árvore gigante? Tá, eu fiquei interessado, mas assim, como? Depois eu te conta. Você vai, você vai ver, você vai. Depois você vai ver, tá bom? Agora dá licença, sai do meu terreno, sai da minha propriedade. Tchau, tchau. Bom, aproveitar que tem as coisas aqui, né? Vamos levar para nossa casa. Tá, mas o que é isso? Tem um alho poró na minha casa que joga mais flor para cima? Quem colocou isso aqui? Deixa eu pegar ele. Que fofinho. Pode ficar em casa então, se é de casa, tá? Tá até dançando ela, coitadinha. Mano, eu tenho certeza que quem colocou isso aqui, mano. Se alguém souber, comenta aí. Não, mano, a Stokes Craft é muito bom. Parte bom é que isso que vai servir como uma casinha para hoje. Mas eu vou ter que fazer uma melhor, maior e fofinha, né? Porque, querendo ou não, tem um cara que tem uma casa igual a minha ali do lado. E eu não quero ter uma casa igual de todo mundo. Eu quero ter minha casinha. Na real, o esquema de x-ray que a gente vai utilizar para pegar milhares infinitos é uma poção. E essa poção usa algumas coisas como blaze e quartos. Então eu vou levar essa picareta aqui rapidinho. Essas pedras. Um desse. E agora eu acho cascalho. Boa. Agora é fácil. Eu estou vendo que bem ali tem um portal do Nether. Eu estava pensando em pegar alguns pedregulhos para quando a gente for para o Nether poder fazer umas pontes. Isso não como vem segurança. Mas dá para quebrar aquela rocha do Nether, que é bem mais rápido e prático. Então eu vou usar essa picareta aqui. Então uma coisa mais fácil na real seria acender o portal. Que isso? Me mordeu, cara. Boa tarde. Ué, ué. Mas está aparecendo uns inglês aqui. Zé. Oi. Quando eu coloco fogo no portal aparecem uns inglês no chat. Isso não mancha? Espera aí. Tenta aí. Tenta aí. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. You need to use a Netherite Lighter to ative the portal. You can disable disfunctions in the config. Está falando que a configuração não deixa. The Wireman isqueiro. Pega. Tá. Oh, mas olha só. O que é isso aí? O que é isso aí? O que ele faz? O que ele faz? Ele liga o portal 2 aqui, mano. Que garantia tem que isso funciona? Mano, tenta usar isqueiro. Não funciona. Tenta. O que apareceu? Qual é o nome do item? Netherite Lighter. Fogo Azul. Tá, 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 tá. Eu vou confiar, mas o que você quer em troca? Então, curiosamente, eu estava aqui esperando o próximo curioso que gostaria de entrar no Nether. Você estava igual um urubu aqui esperando. Lógico, porque eu sou um cara de negócios. Eu sei que vocês precisam ir para o Nether. E eu, como um grande amigo de vocês... Fala, 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 fala. É só o preço. Fora de papo, vai. Dezão, Eligir. Dezão. Dezão. Se você me der, meio pack de tocha. Mas eu tenho sete só. Eu aceito. Ó, deixa eu te dar uma dica aqui. Que é a mesma dica que eu dei para o House. Para você não pensar que eu estou te ludibriando. Leva uma pedra de teletransporte, deixa no Nether e desliga o portal quando você sair. Porque senão só você vai ter gastado dinheiro e ninguém mais vai gastar, velho. Eita, eu não tenho para de teletransporte. Então quando você precisar ligar de novo, fala comigo. Até aí eu não te cobro. Meu Deus. Tá, tá, tá. Dá as tochas aí. Ó, pô. Pra ser sincero aqui, ó. Eu não tenho trocado, tá bom? Então vou ter que dar tudo em nota de um real, tá bom? Mano, não tem problema não, Eligir. Não tem problema não. Pera aí que eu vou buscar. Vou buscar mais tochas. Pera aí. Fica, Eurubu. Fica, Eurubu. Por favor. Por quê? Ô Zé, essa armadura vai ficar bonita em mim, sabia? Ô Zé, eu tenho item de diamante. Eu sou ganhador da FC. Acende logo, vai. Mas não tenho esquerdo passando. Não tô brincando. Vai, vai, vai. Tá, tchau. Só te chamar quando quiser portar, né? Isso, se você sair, lembra de destruir o portal. Mano, o Apu foi meio agiota, mas eu não vou julgar, porque eu vendi até as cadeira inicial, né? Agora vamos seguir com o nosso plano. Vim aqui no Nether, pegar algumas nether hacks pra gente ficar protegido. E agora o nosso próximo trabalho é conseguir bastante quartos. E também seria bom achar uma fortaleza. Isso aqui é ferro? Acho que não. Mas isso aqui é ouro. Eu acho que eu vou praquele lado lá, por causa que tem bastante minério ali. Então se tem minério, tem coisa boa, né? Ou não. Já que você não tá cobrando até pra respirar, eu já peguei mais quartos também, né? Isso é um problema. Como vai acontecer aqui se eles querem me atacar? Eu não tenho medo. Eu vou pra cima então. Pode vir, pode vir. Resolvido. Bom, mas eu peguei alguns ouros pra assim que possível a gente fazer um capacete ou alguma coisa pra não ser atacado. Eu tinha esquecido disso. A questão é... A minha missão é um pouco complicada. Eu preciso achar uma fortaleza e... Eu não tô vendo nada aqui. Bruh. Na real, em vez de eu ficar andando pelo Nether que nem um tonto aqui pra sempre, eu tive uma ideia boa. Vamos pra casa rapidinho. Aqui ó, pego todos os ouros, transformamos em barra, fazemos um capacete, vestimos ele pra gente não ser atacado no Nether. Pego as pedras que eu esquentei. Mússola. Pedra lisa. Esquenta elas. E pronto. Compasso do explorador. Agora sim. Este é o compasso do explorador. E ele é a magia do Minecraft com mods. Em vez de eu andar infinitamente procurando uma fortaleza, eu simplesmente clico aqui, escrevo Fortress. Ó. Fortaleza. Minecraft. Nether. E clico em começar a procura. E agora ele tá apontando aonde tem. Ih, não tá tão longe não. Não. E na real isso mostra que a gente já tava indo pro caminho certo, né? Mas ia demorar um pouquinho. Mano, e essa mochila aí? Mano, eu quero essa mochila, mas eu quero continuar vivo. Quem sabe na volta eu pego. Mano, olha isso. Eu tava real indo pelo caminho certo. Assim, eu não acho que eu fui muito bobo de ter parado não. Eu tava garantindo que eu não ia perder tempo e estar seguro. Mas se eu tivesse ido pelos meus instintos, eu real tava indo no caminho certo. Só que eu ia acabar indo pra lá e aqui eu vou ter que cavar. Então, minha picareta quebrou. Ah, eu não acho que seria problema eu continuar com a mão. Só vai demorar um pouco. Peraí, será que? Olha, querendo ou não, isso daqui gasta comida e eu tenho comida infinita. Eu não vejo porque não usar essa tática aqui, não. Acho que por aqui tem terra livre, que eu vi um barulho de um mob. Aê! Assim, não é a melhor coisa do mundo, mas duas picaretinhas de madeira vai ajudar. Até porque a gente já tá 90 blocos de lições, então a gente tá chegando perto. Meu Deus, eu quase caí. Vamos por esse lado aqui que é mais seguro, né? Ali é uma fortaleza! Ali é uma entrada. Vamos por ali. Missão concluída, achamos uma fortaleza. Agora é só derrotar uns amigos Blaze. Aqui pode ter esqueleto, então vou tampar aqui por enquanto. E agora é torcer. Tá, tem uma tática pra derrotar Blaze. Cada Blaze taca três bolas de fogo depois que ele espera. Pronto, os dois não vão atacar mais agora por um tempo. É, o grande problema é dropar alguma coisa, né? Vamos naquele spawner que é mais fechado. Tem um esqueleto zumbi neném ali. Tampa ele. Vamos ficar aqui, tá mais seguro mesmo. E vamos tampar embaixo. Agora que eu descobri que tem um esqueleto zumbi neném. Boa! E conseguimos um coração de Blaze. Com dois corações de Blaze, a gente consegue mais quatro varas de Blaze. De qualquer forma, porque a gente precisa mais duas varitas de Blaze já é o suficiente. Pode ser você, né, amigo? Mas você vai vir pra cá? Se bem que eu posso ir até você, né? É, ele não vai vir não. Ele vai ficar correndo. Pronto, duas varas de Blaze. Mais uma. Estamos bem. E aí, medroso, qual que é? Dropou coração! Boa! Com o coração de Blaze, juntando dois aqui, agora temos um total de seis varas de Blaze. Mais que o suficiente. Deixa eu só dar um zói e ver se eu acho algum baúzinho aqui e vamos pra casa. Isso aqui é bom. Ó, achamos alguma coisa! Wow! Looting 4, Slayer 4 e Magnet 3. Sei lá o que que é isso, mas parece bom. Uma picareta que dá experiência mais, dois diamantes, sela e um solé estranho aí. E uma conquista junto. Agora vamos pra casa. Enquanto eu voltava do Nether, eu tive uma surpresa. Tinha alguém na minha casa. Opa, Delete, o que você quer, mano? Oi, LG. Boa! Na realidade, o que o Delete queria me vender era um obelisco, uma pedra de teleporte. Graças a ela, eu posso me teleportar pra qualquer local do mapa. E isso é muito bom. Vocês não têm ideia. Então eu paguei dezão, né? Na real, essa coisa que a gente fez com o Delete foi bem boa, porque vai adiantar um processinho nosso. Bom, a parte boa de tudo isso que rolou agora no Nether é que a gente tem diamantes. Então vai ajudar na poção. Sem falar que a gente pode fazer um negócio de poção agora. Vamos colocar ele aqui, ó. Pronto, agora é só fazer as poção. Na realidade, obviamente, não é tão fácil quanto parece. Essa poção de diamante é muito engraçada. É sério, vale muito a pena. Ela é a coisa mais da hora do mundo. E é um X-ray. A poção é essa daqui, a Diamond Side. Pra fazer ela, a gente precisa de três frasquinhos de poção mundana. Que é basicamente água com qualquer ingrediente. Pode ser até pó de Blaze. Então só água e Blaze. O Blaze é fácil. Um a gente coloca aqui e o outro coloca aqui. Agora o frasquinho com água, nem tanto. Parece aqui areia. Ué? Não é não. Mas aqui é, hein? E tem alguém plantando cana de açúcar aqui. E eu fiz uma coisinha aqui só pra saber a opinião de vocês. O que vocês acham do fato de eu ter gastado um carvão pra fazer um vidro nessa fornalha? Outro carvão pra fazer outro nessa. E outro carvão pra fazer outro nessa. Comentem aí pra saber. Bom, faz os potinhos. Água, água, água. Uma aqui, uma aqui e uma aqui. Com isso nós vamos ter uma. Poção mundana. O problema agora é esse diamante aqui tunado. Um cacinete de Diamond Powder. Que pra fazer isso eu tenho que esquentar um Diamond Powder na fornalha. Pra quê? Qual é sentido? Aí que entra a brincadeira. Pra fazer esse pó de diamante eu preciso de um diamante, um mortar e um pestle. O diamante eu tenho. O pestle eu uso dois quartos que eu tinha falado antes que eu fui no Nether e um diamante. O outro item é um mortar. Que pra ele a gente precisa de três tijolos e uma pedra. E deixa esquentar enquanto eu tiro uma sonequinha. Bom dia. Pega a pedra e não tá pronto. Só mais umzinho por favor. Foi. Boa. Junta aqui. Junta aqui. Junta aqui. Pega aqui. Esquenta aqui. E coloca esse aqui. Enquanto a poção fica pronta. Querendo ou não. Não importa o x-ray ou o hack que a gente tiver. Não tem como pegar diamantes com uma picareta de madeira. Pra minha sorte o nosso grande amigo Delete. Impressou pra gente três ferrinhos. Ele só não sabe ainda que emprestou. Mas agora vamos ver. Pode ficar tranquilo. Agora temos uma picareta boa. E as poções. Agora a gente tem tudo pronto pra usar o hack de x-ray. Aqui no servidor do Stonkscraft. A única coisa que não adianta eu usar esse hack agora. Porque nessa altura não vai ter nenhum diamante. Mano. Aqui é um local legal. Olha que bonito. Opa. Olha quem entrou ali. Com o nome roxo. Mais um possível vampiro. Eu não dou um dia pra eles começarem a infectar e cobrar pra desinfectar. Fica vendo. Aqui no Stonkscraft. É possível você se tornar um vampiro. E infectar os outros. Eu acho. Porque o único vampiro que eu vi até agora era banguela. Será que aqui não tem alguma parte com água. Pra gente poder subir depois. Pior que não. Mas essa caverna que teceu até que bastante. Já foi um bom adianto. Estamos na camada 40 já. Meu Deus. Quase cavei esse bloco. Meu Deus. Foi por muito pouco. Simplesmente medo nível insano. Que bloquinho é esse? Bom. Tem rock no nome. Achei legal. O que temos aqui? Parece uma ravina. Tá cheia das traias aqui. Name tag. Água Benta. Olha. Eu não sei bem o que é isso. Mas. Talvez me previna de me tornar um vampiro. Uma poção de pressa. Uma capa. E essa daqui ó. Parece ser do mod do Bruninho. Essa daqui do Knight. E isso aqui. Um defunto. Mano. Olha essa capa. Que da hora que a gente pegou. Bom. Eu até podia ficar explorando essa mina aqui sem parar. Mas. Eu posso voltar aqui depois. Afinal tem um obelisco. O que eu vou fazer agora. É combar a nossa poção de x-ray. Com a nossa poção de pressa que a gente achou. Bom. O legal é o seguinte. Já estamos na camada 15. Eu tomo a minha poção e. Temos o efeito de Diamond Sai. A visão do diamante por 5 minutos. E agora. Olha o que apareceu ali. Acho que isso aqui é bem autoexplicativo né. Agora é a hora que a magia acontece. A hora que o filho chora. E a mãe não vê. Ninguém. Vai poder fazer nada contra mim. Porque. Eu. Usei a minha. Inteligência. Para conseguir o x-ray. E. Eu acho que isso aqui não é proibido né. Já que é uma poção né. Mano. Estamos perto da Bad Rock. Vai a chama aqui ó. Um. Dois. Três. Quatro. E ali ó. Já tem mais né. O que eu acho que é uma boa fazer. É pegar uns gravetinhos aqui. Fazer essa picareta aqui de diamante. Bonita. Tomar a poção de pressa. Aproveitar que vamos quebrar mais rápido. Já vamos atrás de todos os diamantes que a gente achar. Pelos próximos cinco minutos. E. Isso melhor de tudo. A gente não tem uma poção. A gente tem três. Basicamente 15 minutos de x-ray para achar diamantes. Agora. Imagina o seguinte. E se eu faço 24 horas usando x-ray com diamantes. Só para ver o quanto a gente acha. Que da hora ia ser. Ó. Mal fizemos uma picareta. E já temos quatro de novo. Nove. Treze. Dezoito. Vinte e seis. Mais. Mano. Na moral. Isso merece muito like de vocês. Vinte e nove. Ali tem mais. Já achamos mais. Meio pack de diamante. E ainda tenho mais dois minutos de poção. Trinta e oito. Mano. Isso que minha picareta é horrível. Imagina com uma picareta boa. Quarenta e oito. Opa. Achamos mais ali. Mano. Quando você não acha diamante. Só você começa a olhar para os lados. Ah. Pois era. Tava tendo sorte. Tu não tinha achado lá até agora. Eita. Não tem mais nenhum aqui. Vamos começar a ir para algum lado. E finalmente. Um pack de diamante. Mano. Apenas um pack e quatro diamantes. Porque eu fiz uma picareta. Em apenas cinco minutos. É. Digamos que eu até perdi aquela mina abandonada. Deixa eu voltar para ela aqui. Calma aí. É o caminho que eu fiz aqui. E a melhor parte de tudo. É que além de poder explorar ainda mais a mina abandonada. Eu posso simplesmente utilizar ela mesma. Para vir para minha casa. E agora eu que comecei simplesmente dia com uma armadura completa de ferro. Pego ela inteira. Jogo fora. E coloco uma de diamante. Agora se vocês acham estranho. Eu já tenho usado extra para minerar. E se eu usasse um hack de acelerar o tempo. Clica aqui para você ver como que vai ser isso aí. E se inscreve no canal.